Que loucura foi aquela que aconteceu aqui. Tinha um cara com uma minigun correndo atrás de mim que não falava nada. Meu Deus, eu já tô ficando doido da cabeça. Ó um facão aqui, esse aqui vai me ajudar. Agora eu preciso encontrar lá a Duda e o... Drei, acho que era isso o nome dele. Deixa eu ir lá rápido, que eu já estou meio cabreiro de ficar aqui. Já tá a noite, então consegue... Ai, já tem zumbi aqui. Sai, sai, sai. Meu Deus, o que que tá acontecendo nesse lugar? Tá, eu vi que eles vieram pra cá. Eu corri pra um lado, eles correram pro outro. Deixa eu ver aqui. Drei! Ah, tá aqui. O que, o que, o que foi? Você esqueceu que a igreja que veio, aquele fantasma, o espírito louco, tá bem ali? É verdade, é verdade, é verdade. Pelo amor deus, será que ele tá ali indo? Vamos embora daqui. Peraí, 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 peraí. Tá faltando alguém, não tá? Peraí a Duda. A Duda. O fantasma levou ela, a gente não tem tempo pra isso. Como assim? Você me explica isso direito, como assim o fantasma levou ela? O espírito do além, que a gente não sabe nem o nome, não sabe nem o que é. Simplesmente pegou ela e saiu fora. Pelo amor deus, vamos vir aqui nesse negócio de kit médico, ver se não tem alguma coisa. Calma, a Duda sumiu, cara, o que a gente vai fazer agora? Nós temos que ir atrás dela. Será que... Não. Não, não, vai deixar ela só de ser doido? Ah, eu, e meus pais? O que que tem em seus pais? Eles estão esperando a gente lá no refúgio. Verdade. Não, mas... Ah, eu achei uma cena de cura, mas... Mas... Nós temos que dar um jeito de achar ela, só que... Você tem ideia pra onde ela foi? Porque vocês dois estavam juntos. Ou sem nome? Hum, hum, hum. Por favor, né? Não, não, não. É um fantasma do além, e você é que eu sabe pra onde que ele levou ela. Não, não, não. Deve ter algum lugar que ele foi. Não é possível. Ela pode ter se separado, então. Você deve ter visto coisa. Diz que você viu coisa. Cara, às vezes o fantasma tava querendo uma namorada. Ah, você tá brincando com a minha cara, né? Não é possível. Não, é sério. Você não tá entendendo. A Duda, ela sumiu. E ela que me salvou a primeira vez. Eu não posso deixar ela subir e morrer assim. Seria sacanagem da minha parte. Vamos dar um jeito de achar ela. Vamos seguir, sei lá, pra esses caminhos meio loucos. Vê se nós achar ela ou alguém que possa nos ajudar e, sei lá, alguma coisa. Vocês não estão entendendo. Porque, primeiro, essa cidade que não é segura. Não, eu não tô calma, eu não tô calma. Eu tô calma. Olha, eu tô calma, eu tô calma. Tá vendo? Calma aí, calma aí. Vamos conversar por partes. Tá. Você sabe... É assim. Você não sabe nem seu nome. Então, começa aí. Você não sabe nem seu nome. Você, por acaso, se lembra quantas pessoas existem no planeta? Acho que 7 milhões aí, mais. Não sei. Oi, não sei. 7, 8... De 7 a 8 bilhões de pessoas. Tá. Você quer enfrentar de 7 a 8 bilhões de zumbis por uma garota? Sim. Ela salvou nós. Ela tava junto. Mas ela tá com o fantasma. Mas você não sabe. Talvez ela tenha conseguido fugir. Ó, você tem água aí? Tem. Você precisa de água? Me lança. Me lança que eu tô doido. Que eu tive que ficar correndo. Aquele cara é louco. Que lá é louco. Juro que se eu ver, eu vou matar ele. Tô ficando louco. Não é possível. Não, não, não. Não é... Tem que achar ela. Mas vai dar um jeito de achar ela. Eu descarreguei. Eu descarreguei dois pentes naquele troço. E... Não aconteceu nada. Não, mas vai ter alguma coisa que vai conseguir nós ajudar. Não, eu tô... Tô ficando louco da cabeça já. Tô ficando doido. Tô ficando piruta. Pera aí. Meu Deus. Olha o tanto de zumbi que tem aqui. Zumbizada. Morre todo mundo. Uhul. É festa na laje. Shhh. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Ele tirou aqui. Ele tirou aqui. Uhul. Ele é louco. Ele é louco. Quem são vocês? Ô, vocês aí, ó. Nós é humano. Ô, você é doido. Quase batei você, hein. Meu Deus, ferrou. E o que ele faz, Drey? Ele é louco. Ele vai querer matar nós. Chega mais. Chega mais? Calma aí. Primeiro, mata isso que tá embaixo de você aí, ó. Eu quero testar uma coisa. Você jogou no seu pé. Eu adoro fazer isso. Sai da frente. Meu Deus, Drey. Você quase tacou fogo. Meu Deus. Ô, você... Nós é humano. Tudo bem. Chega aí. Eu confundi vocês. Vocês estão quase se explodindo aí pelo que eu tô vendo. Não gostei dessa brincadeira, não, tá? Como que nós vai aí? Ué? Vem que eu ajudo vocês. É, olha... Olha pra baixo que você vai ver. Tem tipo uma manada. É fácil, ó. Quer ver, ó? Tô vendo. Ô, louco. Eita. Cuidado, cuidado. Ô, louco. Eu tenho muita arma. Pode vir. Tem certeza? Vamos correr pra aquela escada ali, Drey. Vem, vem. Vamos correr. Olha isso. Você tá agora tirando em mim. Corre, corre, Drey. Corre, Drey. Meu Deus, o tanto. Corre, sobe nessa escada. Corre pra cá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. C, 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 c. Ah, tá aqui a granada. Olá, amigão. Quem é você? Como você se chama? Ai, ai. Primeiro, eu que tenho que perguntar qual é o seu nome. Qual é o seu nome? Eu não sei o meu nome. E você aqui, o maluquinho? Maluquinho? É, você mesmo. Tô em cima de uma laje atirando em um monte de zumbi lá embaixo. O que que tá acontecendo aqui? Calma, Drey. Eu acho que ele acabou de salvar nossa vida. É, então, exatamente. Eu queria um pouco mais de respeito, certo? Então fale o seu nome. Tá. Eu não sei o meu nome. É verdade, cara. Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu acordei dentro do outro hospital. Aí no seu hospital, tava tudo louco. Aí eu saí pra fora, os caras tentaram me morder. Aí eu vim correndo e encontrei uma menina. Que ela salvou minha vida. Que depois nós encontrou esse cara num avião que não pegava o avião. Aí depois nós encontrou esse cara que não pegava o avião. Veio um louco atrás de mim. Então eu já sei. Vou te chamar de sem nome. Pode ser? Pode ser. E ele é o Drey. Por que ele falou isso aí? Porque ele é besta. E outra. Você viu alguma garota correndo por aqui? Aí, olha só. Eu já vi tantas coisas que eu não sei nem mais o que é real e que não é. Não, não. Isso é bem engraçadinho, né? É sério. Você viu alguma garota correndo por aqui? Ela desapareceu. E tem um cara que tava dentro daquela igreja. que o zumbi não ataca ele. E ele tem uma minigun. E uma foice e míssil. É louco. Você tá loucão também. Bate aí, bro. Não! Meu Deus do céu. Ele não lembra nem o nome. Aquilo ali não era um ser humano. Não era um urso. Não era nada desse mundo. Era um espírito. Ele é de outro mundo. Caramba, vocês são todos um brother, mano. Não, não. Você não tá louco aqui, não. É sério. Você conhece alguma coisa sobre Terminus? Ah, isso aí. Eu conheço. Você tá falando a minha língua. Se Júlio, você conhece? Você sabe o jeito de ir pra lá? Porque talvez a Dura deve tá lá. Não, não pode falar de atirar. A gente tá tentando conversar aqui. É verdade, é verdade. Você sabe? Aí eu já ouvi falar desse Terminus. Na verdade, eu tava querendo muito ir pra lá. Só que... O que acontece foi esses zumbis me encurralando. Ainda bem que vocês chegaram pra me ajudar. Porque eu tava sem vontade de descer. Entendi. Mas eu conheço, sim. Mas você tem um meio de transporte? Alguma coisa que pode nos ajudar? Sim, sabe? Porque eu não tenho nada. O único avião que nós achou que tinha transporte, ele meio que explodiu, né? Ah, a gente pode pegar um navio. A gente pode ir andando. Tem vários meios de transporte. Navio? Cavalo. Você sabe que eu tenho um navio? É, eu sei, amigo. Eu sei de tudo. É sério? É, eu tô há muito tempo aqui. Você acha que são novos. Então você conhece bastante coisa aqui? Conheço bastante gente, mas esse cara é desagradável, né? É, ele tá besta da cabeça. Mas então você jura que se ajuda a nós ir pro Terminus e talvez achar a Duda e sair desse lugar louco? Então... É, sempre tem uma troca, certo? Porque eu não vou fazer isso à toa, né? É, é, verdade, verdade. O que você quer que nós faz? Geralmente uma comida, uma água, que sabe que a situação tá precária hoje em dia. Batata frita, você aceita? Ah, eu adoro batata frita. Nós tem comida. Não muito, mas tem. Tá, isso aqui já vale. Porque já tem muito tempo que eu não como essa batata frita que é menos predileta. Então, eu vou levar vocês lá. Vai? Pra onde? Onde que nós temos aqui? Pra lá. Pra lá? Tá, tá, então vamos. Mas será que o zumbi não vai vir atrás de nós? Olha, aí eu já não sei, mas provavelmente sim. Você sabe como eles são? É, eu... Falou, vamos sair por trás. Mi... Eu não tenho nada, eu tenho... Eu tenho uma coisa. Eu tenho uma panela, eu tenho uma panela! Eu tenho uma panela aqui, ó! Joga! Ai, ai, ai! Aí, ó! Viu? Ih, tu viu como ele apareceu do nada? Viu? Meu Deus! Será que eu vou funcionar isso aí, correndo, dá certo? De parte, de parte, de parte! Ai! Gente, não tá funcionando. Não vai ficar aqui preso mesmo? Uh-uh. Então... Vamos... Deixa eu ver, vamos seguir o... Vamos seguir o... Como o cara sonou mesmo? Loki? Isso! O meu nome... Eu sou Loki de louco! Meu Deus, ele é louco mesmo. Então, você vai ser o capitão por enquanto. Pra onde nós vai? Ai, tá fazendo isso. Então, é... Vocês querem mesmo me deixar o capitão? Sabia que eu já fui do exército? Meu Deus, é doida a cabeça do meu. Então, você conhece aqui. Você sabe... Falou que sabe onde tem um barco. Então, leva nós até lá. Alguém mata esse zumbi? Eu não tenho arma. Peraí, eu tenho arma sim. Tem que descer aqui, né? Ih, eu não tenho arma não. Peraí. Eu tenho arma aqui, ó. Ah, agora... Ih, nenhuma arma minha tem bala. Vamos, galera! Vamos! Vocês desceram? Ô, louco! O bicho já desceu! Desceu! Desce, 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 desce. Vim por aqui. Cuidado, cuidado! Ai! Meu Deus! Quase, quase que o... Meu Deus do céu! O bicho apareceu do nada! Eu acho isso tão louco! Meu Deus, você é muito doido da cabeça, homem. Você é doido, doido mesmo. Eu adoro isso, mano. Você adora isso, meu Deus! Como que deixaram ele entrar no exército? Porque ele é doido da cabeça? Deve ser por isso. O pessoal do exército é tudo assim, doido da cabeça. É. Se você é do exército, você sabe também onde fica o exército, então, né? Meu Deus, meu Deus! Claro que eu sei! Ui, 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 ui! Nossa, eu tô aqui na água, gente! Cadê você? Eu tava aqui próximo da água aqui. Que coisa, pula na... No rio, acho que eles não nada. Eu acho. Caramba, esse aqui é atrás da gente! Ai! Deu uma paulada na cabeça do Drey, foi mal. Caramba! Nossa, tem muito zumbi... Gente, tem muito zumbi... Eu tenho que sair correndo. Pelo amor de Deus. Vamos embora, então. Vamos sair correndo. Só estamos gastando coisa aqui. Corre, Drey! Vai, vai. Tem certeza que é por aqui? É, pelo meu senso comum, sim. Vocês acreditam em mim? Eu não. Olha, eu acredito. Eu acho. Então pronto. A gente já é brother, não é? É, mas é amigão. Eu não sei o que eu tô falando mais. Mas, pelo amor de Deus, só ajuda eu a achar a garota. Só isso. Tá ok. Vou ajudar. Só assim. Ajuda as pessoas. Tá certo. Eu já tô começando a ficar cansado. Tem certeza que é por aqui? Ah, e você... Meu Deus, tem mais zumbi aqui. Pode ficar tranquilo. Tá comigo, tá com Deus. É, meu amigo dizia isso antes dele morrer. Ah, meu Deus. Drey, ele é louco da cabeça. Ele é louco, louco, louco. Mas não temos escolha. Ele é bem armado, ele conhece as coisas. Mas tem... Ó, nós já tá andando... Ó, nós já tá andando... Meu Deus, cuidado, cuidado! Ai, meu Deus! Ai, eu falo que os bichos aparecem aqui do nada. Eu sou tão louco. Você é doido da cabeça. Tem bandagem? Tem bandagem? Tenho tudo o que você precisar. O louco. Ou sem nome. Que, 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 que? Esse, esse cara aí não, não bate bem. Ele tá levando a gente pra qualquer lugar. Não, vamos confiar. Ele falou que tá aqui bastante tempo. Não, não é mesmo o Loki... Loki louco. É, exatamente. Então, viu? Vamos confiar. Ele tá aqui anos. Vamos correr. Vamos continuar correndo. Ó, pelo seu cálculo... Tem certeza que o... Que o barco tá por aqui? Ah, você tava querendo o barco. Ai, meu Deus. É, o barco. Você falou que sabia a gente tinha um barco. Não, não. O barco não tá aqui, não. Meu Deus, o barco tá onde? Tava lá onde a gente tava. Ah. Você, você tá brincando. É. A gente vai ter que voltar tudo de novo. A gente tava falando outra coisa. A gente vai... Ai, meu Deus. É o barco. Você entendeu? É o barco pra ir... Vum! Embora daqui pra o Terminus. Você falou que sabia. Ah, então. Eu sabia. Mas eu não sabia que você queria ir agora. É óbvio. É já. Falaram que lá é o único lugar seguro. Ah, então ele tá pra lá, ó. Desculpa. Ai, meu Deus do céu. Você é peruta da cabeça. Vai. Esse barco tá pegando, né? Esse aqui, né? Esse mesmo. É trem bom. Eu vim com ele. É o barcão. Uhul. Então, na vaga pro Terminus? É, vamos pra lá. Se você quiser. Ah, espero que a Duda esteja lá. Então, vambora, homem. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui?